Já bateu em tantas contas Que nem sei o grande rei Neste homem sei que fosse a casa de um bebê Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande rei Já que veio és bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa, ó meu rei E a vossa santa, 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 santa E santo eu serei Grande ouro e santo, santo, santo Ó Deus Altíssimo, a vida em mim Eu fui Na casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração sorou Mas me amou Mas me amou Quando, quando A Deus Ó Senhor, como quiser Vem transformar E a dança santa, 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 santa E santo eu serei Cante, santo, 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 santo E a vossa santa, 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 santa e santo eu Música Música